Música Machuca, machuca, machuca Bota as duas roupa frente Que tu vai tomar pintada Bota as duas roupa frente Que tu vai tomar pintada Toma, 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 toma Sua safada Eu vou te fazer gozar Eu vou te fazer o carinho Vou passar o bico do fuzil No seu grelhinho Vou roçar com o bico do fuzil No seu grelhinho Acaba, acaba com essa puta Acaba com essa puta Acaba com essa puta Acaba com essa puta Se você quiser vou te fazer uma proposta Só depende de você Ou da sua resposta Tu me quer de frente Tu me quer de costa Você quer meu cu ou quer comer minha jota Vem, 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 vem Rala-vos, rala-vos, cê tá no chão Cê tá no chão, cê tá no chão Rala-vos, rala-vos, cê tá no chão Rala-vos, rala-vos, cê tá no chão Aqui no centro amado Aqui no centro amado Nós pega, nós empurra Deixa essa porra maluca Esse é um dia babá Deixa a porrada estancar Nós pega, nós empurra Deixa essa porra maluca Esse é um dia babá Deixa a porrada estancar Afrona, 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 afrona E vi na bunda pra Ciel que ela fica boladona Afrona, 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 afrona E vi na bunda pra Ciel que ela fica boladona Cheguei na TV que manda um papo provocante Agora eu quero ouvir o gritinho das amantes Eu vou botando, 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 botando com força E te chamo, te chamo, te chamo, te chamo, te chamo de cadela Eu vou botando com força e te chamo de cadela Tama pirama, pirou, maluca Tama pirou, maluca Tama pirou, maluca Tama pirou, maluca O bagulho ficou doido e meteu o papel Agora quem afrona é a Ciel, afrona Afrona, 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 afrona E vi na bunda pra Ciel que ela fica boladona Afrona, 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 afrona E vi na bunda pra Ciel que ela fica boladona Elas não deixam barato e sempre faz o papel Agora eu quero ouvir o gritinho das Ciel A porrada vai comer Com certeza Quando tu bater de frente pode crer que eu sou cruel Você bateu de frente com a Cátia a Fiel A porrada vai comer, vai comer, vai comer Com certeza Amante, fiel, façam o seguinte Quem ganha a briga leva meu pino de print Quem ganha a briga leva meu pino de print Tu senta na piroca Tu senta na piroca Tu senta na piroca Aqui no santo amado Aqui no santo amado Na verdade 14, 15, 16 já tá na putaria E aí, mano, se apega, vai Pega na matriga, colega Segura a balança, mas não se apega Pega na matriga, colega Segura a balança, mas não se apega Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vira, vira, vira a montinha pros que Vira, vira a montinha pros que Vira a montinha pros que Vira a montinha pros que Vem logo, meu papo reto Hoje eu quero o MT Quero fazer sucessagem Até o dia amanhecer Se tu está preparado Então vem de frangasado Eu vou fazer sucessagem Me dá pra fazer no YouTube Me dá limão, feita Me dá pra caralho Não vai Boda pra cima e banda pra baixo Eu vou descendo no taré, subindo Vou no talento, mexendo Vou no talento, vou no talento, vou no talento Eu vou lheiseis num talento, subindo Vou no talento, mexendo Vou no talento, ficar, 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 vir olhando E eu samei Chegando no santo ano Olha só como ela fica Vem visita, vem visita Vem visita Ataque no Santo Amaro Ataque no Santo Amaro É a tropa do Santo Amaro que tacar o peru É a tropa do Santo Amaro que tacar o peru Glória piroga, sua filha da puta Grita bem alto quem é que te peca Ponta no polvo, sereca Ela ponta no polvo, sereca Ela ponta no polvo, sereca Ela ponta no polvo, sereca Ô, hoje eu vou se b하지, bati, bati, bati Ô, hoje eu vou se bati, 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 bati Tá uma santa tá piranha Tá uma santa tá piranha Tá uma santa tá piranha Logo mundo foguetava mesmo O bagulho é foguetar naquele pique gostosinho Desce, 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 desce Desce, 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 desce Desce pra perereca, fica com a perereca É bola com a perereca Desce pra perereca, fica com a perereca É bola com a perereca Aqui no Santo Amor Aqui no Santo Amor Ai, tu, ai, tu puxando na quadra 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 Na minha serequinha, vai! Mete na minha sereca Na minha sereca Na minha serequinha Ou gostosa pra caralho A novinha do sã Tamaru Ou gostosa pra caralho A novinha do sã Tamaru Boxa boxa qual é a chota Lava a louça jot Boxa boxa qual é a chota Boxa blocka qual é a chota classical De power dance utilizando Em cima da minha piroca Boxa boxa qual é a chota Lava a louça jot Boxa boxa qual é a chota Caralho, coideira, que isso, que porra é essa? Caralho, coideira, que isso, que porra é essa? Escreveu o DJ GB, vem do lado da xereca Botou Fernandinho B20, vem do lado da xereca Ela tá do olhãozinho, vem do lado da xereca Ela escreveu o dorinho, vem do lado da xereca Tu sabe qual é o combustível? Quem disse ela abra pra na cama? Maconha, 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 maconha Maconha, maconha, maconha Aqui no santa mar, aqui no santa mar Maza, jogaja, jovã na xereca Maza, jogaja, jovã na xereca Faça que eu faça que eu vá na Jereca Faça que eu faça que eu vá na Jereca Se ligou, mulher? Tomaço, Tomaço, Tomaço Só suca da um, porra dão Sou cadão, sou cadão No cu, da lovinha Só suca da um, porra dão Porra dão, sou cadão Sou cadão, no cu, da lovinha Toma surra de pau Toma surra de pão 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 Faz de tudo, aí nem quero que bota Mas justa hoje é só um pouquinho Consigo, consigo de quatro Volta a mão no meu lugar Nasci com o sábado Machuca, 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 me toca a peruca sem ferda puta Machuca, 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 me toca a peruca sem ferda puta Para no meio da divisa, para de pato safada, joga o cu pro santo amar e a buceta lá pra lá Para no meio da divisa, para de pato safada, joga o cu pro santo amar e a buceta lá pra lá A tiranha vem pra cá, que ela senta e rebala Tá mais velho, tá mais velho, tá mais velho Toca Tocada na pilha da puta Caralho Toca Tocada na pilha da puta Caralho Química clearer Tchau, tchau